Mas ainda sobre a seleção, Júlio, a gente conversou ontem sobre a história do Richarlison. Será que o Richarlison vai jogar, não vai jogar e tal? Você disse que é provável que sim, que não tenha nenhuma mudança para o time que vai entrar em campo hoje. E aí sugere o debate, faltam centroavantes no Brasil? Pessoal reclamando aqui também, tá? De preço de ingresso, você vê que esse movimento é mundial, né? Aqui no Peru também. Eu não pesquisei com federação, hoje já foi um dia que tive que ir lá até a federação para pegar a credencial. Daquelas coisas, você tem que pegar a credencial da 1 às 4 da tarde, sendo que o jogo é às 9 e a federação ficar perto do estádio, você faz o que das 4 às 9? Vamos num restaurante bom, né minha gente? Vamos num restaurante bom, depois a gente vai para o estádio. Mas o pessoal reclamando aqui também. Queimar a verba, né? É, é verba, é verba. Queimar a verba a gente queima às 10 da manhã já queimou a verba. Mas o preço aqui, pelo que o rapaz me falou, é na casa também de 300 soles, que seriam 400 reais, mais ou menos 400 reais. Também muito caro. Um estádio que sempre me chamou a atenção por aqueles camarotes, sempre achei tão legal ver o estádio nacional de Lima, né? Aqueles camarotes em cima da arquibancada, ele é bem característico. E ontem, meus amigos e minha amiga, eu contei os camarotes. 381 camarotes. Como que o estádio de futebol pode ter... Deve ser o estádio do mundo com mais camarotes, eu tenho certeza disso. Se tiver 10 pessoas em cada camarote, tem 4 mil pessoas dentro do camarote. É um negócio inacreditável. O estádio, ele é inteiro, o anel inteiro de camarote, três andares de camarote. Parece um hotel, assim, uma vitrine. Realmente incrível esse estádio nacional de Lima. Me surpreendeu. Sobre os atacantes, Tironi, e aí não é opinião, é informação. Sem o tempo, porque o Diniz está no Fluminense, junto com a Seleção Brasileira, e eu trato bastante disso na minha coluna de hoje também. Para quem quiser ler, estão convidados todos no AllSport. A ideia foi, desde o começo, pegar a base do Tite e trabalhar a base do Tite, encorajar a base do Tite a fazer as coisas que o Diniz entende que sejam o futebol. Para abrir a fresta da Mille, até usando uma frase que eu usei no texto. A única coisa que é pecado capital aqui é ter medo de ser feliz. O jogador, ele está o tempo inteiro sendo encorajado a buscar o jogo, a ofensividade, etc. Esse é o conceito do Dinizismo aqui, do Diniz e dos seus auxiliares. É lógico que isso não foi possível na defesa e no meio campo defensivo. Vários jogadores que estiveram na Copa nem poderiam ser convocados. O Daniel Alves, por razões óbvias. Thiago Silva, idade, militão machucado, o Paquetá, apostas, o Fred e o Fabinho, perderam espaço na questão de um ter ido para a Turquia, outro ter ido para a Arábia Saudita. Enfim, na defesa e na volância, as mudanças foram várias. Mas no ataque, se a gente olhar para a lista de convocados e os que substituíram os cortados, é a mesma lista da Copa. Com uma troca. Entrou o Matheus Cunha, saiu o Pedro. Mas o Vinícius foi cortado para entrar o Rafinha. Enfim, os jogadores eram os mesmos. E a ideia foi, vamos pegar quem está sendo convocado mesmo e trabalhar em cima. No meu ponto de vista, aí não é, volta para o, é opinião, não informação. No meu ponto de vista, o 9 para esse time aí vai ser o Rodrigo. Com o Vinícius de um lado e com o Vinícius de um lado e agora com o Rafinha. Porque o Rafinha ganhou muitos pontos com a comissão técnica, muitos pontos. Eles gostaram muito do Rafinha nos treinos e na partida de Belém, taticamente e tecnicamente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Richarlison tem uma espécie de última chance. Talvez seja exagero, chamar de última chance. Mas ele vai ser titular hoje, porque o Diniz não iria tirá-lo do time depois de uma má atuação em Belém. Isso seria queimar o jogador e perder o próprio elenco, que gosta muito do Richarlison. Então ele vai ter mais uma chance. Não vai ser rifado agora. Mas é lógico que para frente as próximas convocações já vão levar um pouquinho menos em consideração o passado, a base do Tite e mais as observações e as visões técnicas, táticas do novo professor. Rosa, você estava aí tirando um recesso, um merecido descanso. Então você não estava sabendo, mas você não acompanhou profundamente essas questões do começo do Diniz. E agora você está vendo esse frisson que está. Não, porque é uma loucura, o cara está inovando, não sei o que. Você acredita nesse negócio, no Dinizismo, que vai ser uma grande revolução, ou você acha que calma? Torcedores, calma. Boa noite a todos mais uma vez. Na verdade, eu só não assisti ao jogo, mas eu vi algumas entrevistas coletivas e hoje também acompanhei. Eu vou além um pouco, Tironi, eu acho que eu vi aquela coisa que todo mundo já estava falando antes. Por que não deixar o Diniz, antes do jogo, quando ele foi, digamos, treinador interino, um treinador tampão, por que não dar tempo para o Diniz implantar a filosofia, já que é uma filosofia nova, concordo com o que a Mili disse, o Diniz é um fator novo, abre frestas com várias frentes, por que já não dar tempo para ele? E a gente sabe que as eliminatórias para o Brasil é justamente para isso, para entender o modelo de jogo, que vai classificar de qualquer forma. Então, eu vejo com um sabor salutar de ver que o Diniz pode ser essa pessoa que vai trazer um novo para o Brasil. Mas é o que já estamos falando aí, porque pode ser que é muita calma nessa hora, pode ser que realmente ele fique só como treinador para a chegada do Ancelotti, mas eu sou igual a Mili, eu sou otimista de ficar, de achar que o Diniz pode ser esse cara que vai trazer uma revolução, trazer um novo para o futebol. Acho que foi o Bruno Guimarães, ou alguém que falou, né? Com o Diniz dá muito mais vontade de treinar. Quem falou essa frase, Julinho? Foi o Bruno. Foi o Bruno, né? Eu achei legal isso, né? Aí o Marquinho já deu uma... O Marquinho já falou, não, mas o Tite já tem muito e tem muito do modelo do Tite. Eu não sei por que teve essa frase. Eu não gostei do... Eu vi a frase do Marquinho num tom meio que... Não sei se foi dar uma finetada, se foi dar uma... Digamos assim, para dizer que não podemos menosprezar o trabalho do outro. Eu não vejo como menosprezo o trabalho do outro. Mas eu vejo como o Diniz realmente ser esse cara que vai dar um fator novo. E até porque, gente, se a gente for... Eu já falei isso aqui. Você me perguntou, Tironi, se eu queria quem Fluminense ou Inter numa eventual final. Eu gosto de palpista, sabe, né, Tironi? Se ficar Palmeiras e Fluminense, ficar pouco em Fluminense, Fluminense é favorito. O futebol que o Diniz está fazendo... Favorito contra o Palmeiras? O que ele faz de sentido contra o Palmeiras é favorito. Não, não, calma. Favorito. Ousadia, hein? Não, então assim, eu estou dizendo que é difícil. Eu peguei depois os jogos. Palmeiras e Fluminense fizeram três jogos. Na era Abel, Abel no Palmeiras e Diniz no Fluminense. Cara, o Palmeiras foi mal, foi inferior nos três jogos. Também que no último eu estava com os reservas. Mas nos dois com os titulares, o Fluminense jogou muito melhor. Só não ganhou por um acaso, assim. Mas eu vejo o Diniz como essa novidade capaz. E assim, e lá os tricolores lá no Rio de Janeiro, quando eu conversei com os dois, três tricolores lá, eles falam que, lógico, é torcedor, obviamente. Mas eles estão muito empolgados em chegar a essa final e ganhar do Libertadores em casa. Porque eu acho que o Diniz, a própria Abel falou que ele considera o Diniz o treinador mais difícil de enfrentar, que o treinador que mais muda o jeito de jogar. E aí eu encerro com aquela coisa que o César Grande falou no primeiro programa. Para implantar o estilo Diniz, precisa-se de tempo. Se fosse o Ancelotti ou o treinador, o Abel, por exemplo, que tem um modelo mais fácil de entendimento, aí é uma coisa. Então, para as eliminatórias, até 2023, 2024, 2025, né, gente? Dá tempo para ele fazer muita coisa boa, assim. Eu acho que ele é o ideal para dar essa... Mas não é essa empolgação toda que está, não. Falar, ah, porque já criou o modelo, já. Eu acho que tem... Ele tem tempo para fazer a coisa fluir e fazer o que ele faz no Fluminense, que é gostoso ver o Fluminense jogar. Eu vi os dois jogos contra a Olímpia. É muito legal ver o Fluminense jogar. Então, arremata e dá seu palpite, já que você não erra. Eu ou o Rosa? O Rosa, é, hoje. Hoje, 2x0, Brasil. Muito bem. Fala, Júlio. Eu acabei... Estou lendo a nossa tarja aqui e acabei passando na minha fala anterior talvez da mais importante das informações em função disso aqui. Que é muito difícil que não apareça o Vitor Roque na próxima convocação. Muito difícil. E isso é informação também. Não é opinião. Preferiram deixar o Vitor Roque na seleção olímpica agora e manter a lista do Tite para trabalhar com ela. Mas o Vitor Roque está totalmente na bica para ser o atacante aí convocado nas próximas. Tem outra questão sobre isso? Oi. Não, outra coisa só lembrando que a Argentina está jogando com a mais, tá? Está 1x0 quando o jogador fez. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Na altitude. Mas estava jogando com 1x0, né? Com altitude e tal. Essa história do Vitor Roque, Arnaldo que tem a ver com essa história que está na tarde aqui da seleção sofrer com a falta de centroavante ele é o centroavante. Talvez ao lado do Hendrik que ainda não vingou totalmente a esperança ali, vai. O Hendrik nem é exatamente centroavante mas o Vitor Roque é. E tem outra coisa, né? Provavelmente esses caras não vão ser liberados para disputar o pré-olímpico. Os times lá, o Barcelona não vai liberar o Vitor Roque. Então ele vai para a seleção principal. Não adianta ficar o cara na seleção do Ramon, né? Hã? Está certo o Barcelona. Não, está certíssimo o Barcelona. Ninguém vai liberar ninguém para disputar a pré-olímpica, a olimpia. Disputar para a seleção do Ramon aí é dureza, né? Se o Mbappé quer disputar a Olimpíada em Paris e tal a França vai ser campeã tudo bem. O Brasil já ganhou a medalha de ouro duas vezes. Acabou essa história. Deveria ser... Agora, é importante o que o Júlio falou dessa base. Estava lendo aqui o que ele escreveu sobre a ideia de manter a base do Tite da Copa para o início. Mas como ele também descreveu as ausências forçadas quase todas do meio para trás elas escondem uma carência de homem-gol na seleção brasileira há décadas. Não é na Copa passada. O Richardson fez um golaço, mas ele nunca foi um homem-gol. Certo? Então, e acho que ele está agora carregando essa pressão. Os times do Diniz, os bons times do Diniz, tem homem-gol. E se ele não encontra... Se não é o Cano, que é um homem-gol, óbvio, ele vai encontrar o Brenner. Ou está encontrando o John Kennedy. E, cara, o Victor Roque se parece muito com o John Kennedy. Idade, o porte físico, a força e a letalidade na conclusão. Então, a tendência é que aos poucos esse cara ganhe, porque o cara é um menino que joga como gente grande. E ele tem uma característica diferente do Richardson, do Gabriel Jesus, dos outros eventuais noves. E o Neymar com o Diniz, a não ser que não dê nada certo, não vai ser nove ou falso nove. O Neymar vai lá atrás, vai vir lá de trás. Mesmo que ele seja um definidor exímio. E ele é. Mas o Diniz vê ele chegando de frente para o campo. E não jogando de costas ou flutuando. Flutuando de frente. Então, eu acho que... para mim, assim como existem algumas novidades, digamos assim, nessa lista, como o Rafael Veiga, outros, alguns jogadores que atuam no país, eu acho que o Diniz, ao não convocar nenhum homem-gol nato, e ter colocado essa responsabilidade, entre aspas, colocado porque o cara joga, tem que ir na função, tem que fazer gol. No Richardson, que vive um período muito estável na carreira, no clube dele, ele colocou, assim, acho que sem querer, mas colocou um peso em apenas um jogador do time. Os outros não estão... Aquela coisa do Bruno Guimarães, é fácil treinar, o outro... Todo mundo está leve, o Richardson está pesado. E aí, o Júlio falou, não faria sentido não colocá-lo na partida contra o Peru. Aí seria realmente rifar o jogador. Não é o estilo de Niz, mas eu insisto, substituir o Richardson contra a Bolívia foi um ato de insensibilidade. Ainda bem que ele deu mais uma chance para o jogo dessa noite em TES. Aquela altura, o jogo definido, os caras combalidos, a chance do Richardson meter um gol era bem razoável. mesmo que ele estivesse batendo na... Tanto que entrou o Matheus, entraram os outros ali, os reservas pouco acrescentaram. Valia a pena insistir um pouco com o Richard até pela recobrada de confiança do cara. E aquele choro é um pouco isso, sabe? E eu falei sobre isso, escrevi sobre isso, os caras... É jogador que chora... A insensibilidade da galera não pode ser, ou das redes sociais, não pode ser a mesma que o técnico como o Fernando Diniz, que tem sensibilidade, use. Eu acho que ele vacilou naquele momento. Talvez ele tenha pensado em tudo e não tenha captado que o jogador precisava de uns minutos a mais no campo. Que os minutos a mais no campo poderiam ser importantes. E aí, como o Júlio falou, a partir da próxima, daqui a um tempo, contra outros adversários, uma outra lista, o Richardson vai ter outro tipo de concorrência e ele vai ter que nesse período no clube dele ressurgir. Porque hoje ele é reserva de um time que não tem centroavante, que acabou de perder o seu centroavante, o Harry Kane. Então, essa questão é o único jogador pesado do time, curiosamente. É um jogador que é mais extrovertido, que na Copa não sentiu o peso no início, mas que agora está carregando uma mochila pesada nas costas. Dá para perceber pelo semblante do cara. Todo mundo leve, sorrindo e ele chorando, ele tenso. E acho que isso, esse negócio de última chance, né, Júlio, ela não precisa ser explícita, ela está no contexto para o jogo de logo mais. E ter última chance fora de casa não é tão simples assim. Vamos ver como é que ele vai se sair. Eu posso meter o Bedeira? Eu posso meter o Bedeira nessa história? O que o amigo vai falar? Ô, o Arnaldo, desculpe falar assim, mas assim, eu entendo a sua explanação, mas assim, a temporada do Richardson foi uma temporada ruim. O Ponto Copa do Mundo teve contusão, o time dele não jogou bem, acabou na reserva e tal, e ele teve uma tremenda chance com essa convocação. Se a gente for analisar o momento dele, nós todos falamos aqui que na seleção brasileira, centro-avante, centro-avante, centro-avante mesmo, na era Tite, passava fome. Haja visto o Gabriel Jesus quando o que era, entre aspas, o centro-avante, não fez gol, e o Xijari só fez gol do outro lado, pôr o gol na estreia, e depois não decolou, e só degringolou. Só que os caras que estão vindo, quem acompanha o futebol, o jeito que o Rodrigo estava jogando no Real Madrid, o jeito que o Rafinha jogando no Barcelona, o jeito que o Vinícius Júnior, que não está nessa convocação, eles se tornaram goleadores no esquema onde eles não são centro-avantes. Então, eu não vejo assim se o Brasil vai se, ou para encaixar esses três aí, Rafinha, Rodrigo, e Vinícius Júnior, eles fazem, eles fazem, é uma profusão de gols, tudo bem que eles não chegaram na temporada do Real Madrid, não foi a categorada, mas se você vê o rendimento desses três comparado ao rendimento do Richarlison, não tem nem comparação, então o Richarlison, se o Vinícius Júnior estivesse aí, poderia escalar o Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, como o Júlio falou, que talvez o Rodrigo se tornasse o centro-avante, e Neymar, pelo momento. E se fosse também pelo momento, o Richarlison teoricamente não merecesse essa convocação, sabe, mas aí é aquela coisa, o Vinícius quer recuperar o jogador e dar tranquilamente para jogar esses três. Gente, e outra coisa, é eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, o jogador, não é insensibilidade não, algo maior por trás disso, de ver o jogador desabando, ele não chorou quando o Brasil foi eliminado lá contra a Croácia, sei lá, eu acho que tem uma outra coisa por trás de nós que acompanhamos o futebol, um jogador chorado, um jogo contra a Bolívia em Belém, um time ganhando, sei lá, mas eu... Peraí, te ouvi a milha, te ouvi a milha. Você não faz um gol há mil anos, você quase fez o gol, a bola passou raspando, o companheiro vai na próxima, você vai fazer, vai o treinador, ergue a plaquinha, sai você, ou choraria, ou mandava o técnico para aquele lugar. Ah não, eu não vejo isso não, eles são muito, aí seria mimimi dele, né, o Arnaldo, sei lá, o treinador está ali, ele tem que tomar decisões, a decisão dele foi trocar, o Richard, o Richard chorou por causa disso, sei lá, é muito... Eliminatórias, deixa eu botar a milha na conversa, falando em sensibilidade, você achou que teve insensibilidade do início, que normalmente fala, não, porque conhece a cabeça do jogador, o ser humano, blá, 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 e no jogo como esse, de fato, o cara estava mal, o jogo estava resolvido, ele vai lá e tira o cara, ele chorou. Eu acho que a análise do Arnaldo é perfeita, foi insensível, se ele foi insensível acidentalmente, ou se ele estava puto, porque perdeu o gol e tirou, não sabemos, mas me parece insensibilidade. Eu acho, assim, que a gente vai conseguir analisar as nossas vidas, com isso que eu vou falar, eu acho, existe um termo psicanalítico, que é assim, arruinado pelo sucesso, às vezes a gente consegue uma coisa inimaginável, e a gente acha, como é que eu vou me manter aqui? A partir daqui, o que agora? Existem estudos que mostram que, por exemplo, quem ganha uma medalha de ouro nas Olimpíadas, tem 23, 24 anos, é comum uma depressão depois. O Richardson, na Copa, quando ele fez aquele gol, ele foi o cara, ele entrou numa dimensão, que até então ele não tinha atingido. Como você se sustenta ali? Como é a cabeça de um jovem? Periférico, que chega onde ele chegou e está sendo amado pelo Brasil inteiro. A gente esperava outros gols como aqueles, outras opiniões humanitárias, que é o que ele faz também, a gente olhou para ele como, finalmente temos aqui um ídolo, alguém que fora de campo não nos envergonha. Será que não foi muita coisa? O que eu acho que não seria exagero dizer é que depois daquele gol, ele não foi mais o mesmo. a gente não viu mais aquele Richardson. Será que não foi muita coisa para ele? Anitta mandando mensagem, não foi isso que aconteceu na vida dele? É tipo, é um acuinado pelo sucesso, é um termo, existe isso. A gente já se viu nessa situação. A gente se vê com 50 anos numa situação assim, e um cara de 20? Como que faz? É muita coisa. Então eu acho que pode ser que eles, o choro para mim diz isso, ele está a flor da pele, ele está achando que toda hora é a última chance, é a última chance, é a última chance. Mas gente, aí também temos que fazer, com 50 não ter, tem sempre mais uma chance, até que uma hora não tem mais, mas a gente tem chance, aos 30, aos 40, aos 50, haverá outras chances, a gente já sabe do que ele é capaz. Agora é confiança, é emocional. Então esse encontro com o Diniz pode ser bom sim para ele, a despeito da insensibilidade de tirar o cara na hora que ele perde um gol feito. Então eu estou curiosa para saber como vai ser hoje, e para ver como vai ser esse encontro, do Diniz com o Casimiro, do Diniz com o Neymar, do Diniz com o Charleston. Qualidade não falta, né gente? É assim, temos aqui, o Henrique poderia estar lá, não está, tem muita gente que poderia ter ido. Qualidade, dá para fazer três times.